Essas 10 histórias com certeza vão te emocionar profundamente. São de 10 animes diferentes, mas são 10 histórias impactantes. Essas histórias com certeza vão tirar algumas lágrimas dos seus olhos se você não tiver o Kokoro de Ferro. Salve fanáticos em histórias tristes e inscritos nesse canal. Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Em décimo lugar, mas muito importante, a gente tem Inuyashiki. Que sinceramente eu vou deixar a recomendação aqui pra vocês. Quem não viu esse anime ainda, você tem que ver. Esse anime é muito bom e é curtinho. A história dele realmente termina com 11 ou 12 episódios. É algo muito rápido, muito prático e a história é triste. A história é emocionante. E sinceramente, de vários animes que eu já vi, ele fica lá no topo da lista entre um dos melhores. Porque ele conseguiu me surpreender de uma forma que eu realmente não esperava. O final do anime é sensacional. O número 9 é um pouco inesperado. Porque quem não assiste One Piece não sabe como esse anime pode ser emocionante. A pessoa só vê One Piece por aqueles gráficos zoados. E não consegue imaginar que aquilo tem uma profundidade muito grande. Mas na verdade, One Piece tem várias histórias profundas. Uma delas é do Senor Pink. Se você olhar as imagens desse cara vestido de bebê, você nunca vai entender o que realmente é essa história. Tem tudo uma explicação. Um motivo. E a história dele, pelo menos na minha opinião, é uma das histórias mais emocionantes de todo One Piece. Eu fiquei profundamente tocado com essa história. E eu tenho certeza que quando você ver ela, você também vai ficar. Falando nisso, eu vou fazer um vídeo sobre ele aqui no canal. Pra você ver, você tem que estar inscrito. Porque eu vou narrar completamente a história do Senor Pink. Em oitavo lugar, nós temos o dia que a casa do Tanjiro foi pintada de vermelho. Em Demo Slayer. O Tanjiro era só um cara de coração puro. Ele queria ajudar todo mundo. Ele nem sequer conseguia falar não pras pessoas. Ele ajudava todos. E isso custou o próprio tempo dele. Que fez ele se atrasar pra ir pra casa. E aí uma pessoa ofereceu que ele dormisse na casa dele. Afinal, à noite, tem o perigo dos Onis. Que pra realidade dele, até aquele momento, Onis era só uma lenda. Ele nunca tinha visto um com os próprios olhos. E ele então decidiu dormir. Porque ele tinha ajudado as pessoas. Acabou se atrasando. E não voltou pra sua família. Naquele dia, o Muzan atacou a casa de Tanjiro. E fez toda aquela devastação sobrando apenas a Nezuko em forma de Onis. O mais terrível aqui, e o mais triste com certeza. É ver que alguns Onis se aproveitam dessa fragilidade do Tanjiro. Pra tentar se aproveitar disso. Como Enmu fez. Colocando o Tanjiro de volta com a sua família em seus sonhos. Isso com certeza é uma das piores coisas que os Onis já fizeram em todo o Demon Slayer. Em sétimo lugar, tem uma história que emociona todo mundo. E não tem ninguém que sai dessa história com o coração inteiro. Ela é perfeita do início ao fim. Jiraiya é apresentado como um personagem cômico em Naruto. Ele até ajuda o protagonista e o treina. Mas o final da sua história é extremamente triste. E não tem nenhum fã de Naruto que não tenha se emocionado ouvindo aquelas músicas, aquela trilha sonora com o Jiraiya encerrando a sua vida da forma que encerrou. Em sexto lugar, a gente tem uma grande trollagem de uma autora. Em Jujutsu Kaisen tem uma grande trollagem chamada Junpei. A gente achava que o Junpei ia voltar. A história dele é triste. Ele era um cara triste. Ele tinha que voltar. Ele merecia voltar. Mas o Junpei nunca volta. É até mostrado em algumas imagens especiais ele lá, feliz junto com eles na escola. Mas o Junpei, na verdade, teve uma trágica história de horror. Em quinto lugar, temos um anime que não é uma história específica. Mas toda a história do anime. A primeira temporada de Tokyo Revengers, ela pode tocar no seu coração. É muito interessante acompanhar todo mundo ali. O protagonista é fraco. Ele não tem poderes, ele não tem força. E as coisas são muito maiores do que ele pode controlar. Esse anime quebrou a parede e se tornou um anime totalmente diferente da maioria dos animes que estão em alta. Ele não é um shonen clássico de porradaria. Ele é um anime que faz você até refletir sobre a vida. Sobre as personalidades e as probabilidades que podem acontecer entre você e as pessoas que você convive. Ele viaja no tempo. E essas pequenas e desordenadas viagens no tempo faz ele se ver como era antigamente. E refletir que ele só chegou onde chegou porque ele trilhou aquele caminho. E agora ele pode fazer as coisas de um jeito diferente. Eu tenho certeza que você gostaria de voltar em algum momento do tempo da sua vida para alterar as coisas. Vamos ver se é verdade. Se você queria voltar em algum momento específico da sua vida, deixa um like aqui no vídeo e comenta o que você queria mudar. Se não for muito particular. Em quarto lugar começa o meu favorito. Eu não deixei ele por último, mas ele é o meu favorito. E a partir de agora eu vou fazer algumas chamadas. Afinal tem um conteúdo aqui no canal, tem mais vídeos aqui no canal que podem se conectar com esse assunto. A história da infância traumática de Eren Yeager. Em Attack on Titan nós temos vários personagens que tem histórias extremamente impactantes, chocantes como a história de Ymir. Mas a história do Eren é a história principal. É a história carro-chefe. Ela é extremamente triste e emocionante. Ela tem momentos de superação, momentos de dor e momentos de sofrimento também, principalmente no final. Eu vou deixar um vídeo passando aqui no card com a jornada completa do Eren Yeager. Se você não conhece, vale a pena ver. Se você conhece, você vai ver novos detalhes em uma análise completa. O vídeo tem 40 minutos. E da maior parte dos animes que eu já vi, o Eren tem a infância mais conturbada entre todos os personagens. Em terceiro lugar tem o Gugu. Esse personagem é do anime To You Eternity. E é uma história que você espera que as coisas vão dar certo no final. Mas às vezes, nem tudo é como a gente espera. A história do Gugu também está aqui no canal. E eu também vou deixar o link passando aqui no card. Lembrando que todos esses vídeos que eu estou falando e essas histórias tristes estão aqui no canal na descrição desse vídeo. Você pode encontrar elas em ordem na descrição do vídeo ou clicar no card e deixar em outra aba aí pra você ver na sequência. Em segundo lugar, nós voltamos pra One Piece com a história do Chopper. Uma rena que tem consciência humana. Que foi renegada pelos humanos e pelas renas. Pois ela não é nenhum dos dois e é os dois ao mesmo tempo. A história do Chopper é extremamente triste no início. É uma história de superação que se torna uma história feliz. E uma história de vitória, sucesso e superação. A história do Chopper é uma das melhores histórias de One Piece. Mas só não é melhor do que a história que vem agora. Em último lugar, nós temos a história do Sandy. O Sandy é um dos personagens que mais tem história em One Piece. Entre os principais, ele é o que mais tem história. E a história do Sandy é extremamente complexa. Não só a sua parte adolescente. A sua parte quando criança, quando ele estava com a sua família Germa. Aqui no canal eu fiz tanto o vídeo da história da família Germa quanto o vídeo da história do Sandy. Os dois estão bem completos. E o Sandy sofreu demais na sua vida. Quando ele era criança, quando ele era adolescente, todo o lugar que ele ia era apenas sofrimento. Ele foi obrigado a usar máscara de ferro. Ele ficou perdido em uma ilha passando fome. Ele teve que aprender a cozinhar para sobreviver e para se reerguer. E só assim, um dia, encontrar um cara com chapéu de palha que ia chamá-lo para sua tripulação. O Sandy tem uma baita história. Ele é um personagem muito bem feito. Assim como a maioria dos personagens de One Piece. E se você ainda não viu One Piece e gosta de histórias emocionantes, assista porque você vai se emocionar muito. E assim como eu recomendo One Piece, eu também recomendo que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber novos vídeos. Porque essa é a única forma de você receber novos vídeos aqui no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí